Olá, eu sou a Natália Samara Verey, aluna do professor e orientador Cristiano Gianese do Departamento de Engenheira de Metalurgia e Materiais da Escola Politécnica da USP. O título da pesquisa é a análise microestrutural de uma montemurilanita modificada e utilizada na purificação do óleo vegetal visando a aplicação na produção da ração animal. Bom, o objetivo principal da pesquisa é estudar a microestrutura de uma argila montemurilanita brasileira modificada por ataque ácido leve em condições moderadas, utilizado na resclagem do óleo, visando a aplicação em ração animal. A motivação é justamente avaliar um destino final para o óleo pós-consumo que não seja a rede de esgoto, como por exemplo a ração animal, sendo um projeto importante pois quando o óleo vai para a rede de esgoto pode causar entupimento e contaminação da água, comprometendo a vida aquática de lagos e rios. Assim, proporcionar um novo destino é fundamental para evitar diversos prejuízos ao meio ambiente. O processo utilizado para a modificação ácida consistiu nas seguintes etapas. Com argila previamente seca em estufa a 60 graus Celsius por 24 horas, foi colocada em contato com a solução de ácido clorídrico 2 molar por 6 horas, em duas condições de temperaturas, 50 graus Celsius e 90 graus Celsius, buscando analisar como a temperatura afeta nas propriedades da argila. Após a modificação, foi feita a lavagem das amostras até que se atingisse pH entre 5 e 6, e em seguida foi levada novamente à estufa para a secagem. Por fim, foi realizada a moagem da argila até granulometria passante em peneira 200 mesh. Assim, deu-se início à caracterização das amostras. Aqui algumas imagens do processo. Já no processo com o óleo, primeiramente ele foi filtrado com filtro de papel e em seguida foi misturado com argila até que a amostra ficasse homogênea. Então foram levados à estufa a 90 graus Celsius por 48 horas. Após a retirada da estufa, foi realizada a separação óleo-argila por meio da centrífuga a 3.500, rotações por minutos por 30 minutos. Assim, deu-se início à caracterização das amostras. Aqui, algumas das imagens do processo. Aqui estão os testes que foram realizados e alguns ainda estão em andamento. E aqueles que serão abordados são a difração de raio-x, a área de superfície específica, microscopia eletrônica de varredura e a teor de resíduo para o óleo. Dando início pelo teste de difração de raio-x, é possível notar pelo difratograma, que conforme aumenta a temperatura de modificação, a intensidade de pico diminui. Isso evidencia que houve uma pequena destruição da camada octaédrica da argila, mas sem causar alterações consideráveis na estrutura cristalina. O que é muito importante, visto que os responsáveis por determinar as propriedades físicas químicas da argila são a a composição e o arranjo estrutural. Já a análise das áreas superficial resultou nos valores de 78 m² por grama para a bentonita natural, 101 m² por grama para a argila modificada a 50 graus Celsius e 228 para 90 graus Celsius. Portanto, houve um aumento de 30% da argila natural para a de 50 e um aumento de 192% da natural para a argila modificada a 90 graus Celsius. Passando para a análise da microscopia eletrônica de varredura, aqui estão os resultados com o aumento de 50 mil vezes para a argila natural modificada a 50 graus e a 90 graus e aqui o resultado EDS, que mostra a porcentagem da fração de óxidos. É possível notar que a predominância de silício, alumínio e oxigênio, evidenciando a fração da argila na amostra. Além disso, nota-se morfologia similar entre as amostras, com distribuição não homogênea de partículas e observa-se estruturas com morfologia lamilar em camadas que se ligam entre si, formando aglomerados de diversos tamanhos. Para a realização do teste teor de resíduos para o óleo, as amostras de óleo foram colocadas na centrífuga a 3.000 rotações por minuto por 30 minutos, para que ocorresse a separação da fase líquido e resíduo. Mas, ao final, não foram identificados resíduos, indicando que possuíam pequenos diâmetros, o que mostra que o processo de filtração seguido da mistura com argila pode ser eficaz na purificação do óleo. Aqui também algumas imagens. Bom, por fim, gostaria de prestar agradecimento à CNPq pelo apoio financeiro dado ao projeto desenvolvido durante esse ano, através da concessão da Bolsa PIBIC. Além disso, agradecer também ao Departamento de Engenharia de Metalurgia e Materiais, bem como ao Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, Instituto de Química, pelo apoio e disponibilização de equipamentos e também agradecer à comissão de pesquisa. Aqui estão as principais referências biográficas. E é isso. Obrigada pela atenção.